A minha família é as pessoas que estão de seu lado E eu falo pra vocês de coração Mãe, a pena é longa, mas não é perfeita E qualquer dia eu vou dobrar Me vim chorando com a minha limita E aí, me acaba dando Sabe por quê? Deus me perdoa Eu entendi essa vida simplesmente E aí, mora em limita do bolso sempre cheio Com risco e da balada de achatão Se eu cheio, se eu farto, nem sempre eu vou Muito mais Eu fico cheio de balote Eu nunca lhe gravava se vai amar Só que quando a casa cai Aí que na faculdade o cara aprende e canta Mas eu só quero a minha liberdade E me libera Mas eu só quero o meu perdão Me perdoa Humildemente Humildemente Essa música aqui é a nossa história História do guerreiro Que sabe que lá em cima existe um Deus misericordioso Que toma foda da vida de cada um de vocês E é por isso que eu vou cantar esse bagulho Que a vida pode ser fácil Mas o destino completo Esse aí é implantado, tá ligado? Aí, humildemente Só quem conhece Me ajuda por favor Que é mais um sucesso que vocês tornaram sucesso E aí? É a história da favela História da correia aí História que você acha que nunca vai acontecer Mas aconteceu E eu tive a felicidade de transformar a canção, tá ligado? Só quem sabe me ajuda aí Foi uma noite de prazer A noite de amor Depois do que falece Ela é Ele é Inloquenceu Falou para o parceiro seus pegados Ele não quis saber, ainda foi, mas Tomo dinheiro pra você tirar Sem paz e sem estrutura Sem rumo, sem direção Na rua da mar Fala, tô ajudando os amigos Gravidez e perigo Foi trabalho meu duro para sustentar Mas é incerto E aí? Culpa e ausente O moleque então se revoltou Foi fogueteiro Foi gerente geral E se tornou patrão Foi cheio de moral Mas no local Então gritei e levava Uma pessoa A vida não foi fácil E ela tinha medo Destino implacável Desvendo seus segredos Um policial O perigo no chão Seu filho, o patrão Ela gritando, chorando Oi, por favor, meu filho Esse daí é o seu pai Não aperta esse gatinho Ela gritando, chorando Oi, por favor, meu Esse daí é o seu Só quem conhece Ele é o seu A mão teme Lágrimas cai Lágrimas cai Ativando meu filho Que esse é seu pai A mão teme Lágrimas cai Ele não pode dar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau